Entre os dias 12 e 16 de outubro decorreu na Afândia do Porto mais uma edição de Portugal Fizion. Designers apresentaram propostas para a primavera-verão 2022, com muitos famosos presentes para conhecerem as tendências dessa estação, na galeria. Veja quem foram as caras conhecidas que compareceram no evento de moda. Adblock Tears, oi?